me perguntaram o seguinte, como que eu faço para saber se eu aprendi de verdade aquilo que eu estudei? Essa pergunta é muito boa porque ela nos leva a pensar sobre estratégias e métodos de estudo que reforçam a nossa aprendizagem, né? Então, é uma pergunta importante porque é uma angústia de todo mundo que estuda saber e entender se realmente aprendeu aquilo que estudou. Seja para fazer uma prova, seja para lidar com um concurso, vestibular, Enem, né? Quando você estuda alguma coisa, você quer aprender aquela coisa. Então, como é que eu faço para sentir que, de fato, eu aprendi? Primeiro, a gente tem que definir o seguinte, a aprendizagem, né? Vamos entender ela como sendo uma construção de sentido e significado, né? Uma aquisição de uma informação para dentro aqui das suas redes neurais que perdura na memória. Então, o ponto crítico aqui é, quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de alguma coisa no longo prazo, certo? Então, não vamos confundir com, ah, parece que eu entendi alguma coisa e compreendi. Isso não é aprendizagem, tá? Isso é uma parte da etapa do processo de aprendizagem, tá? Aprender é construir, certo? E parte do processo de construção envolve compreensão, entendimento, memorização, etc. Então, vamos lá. Para saber se eu aprendi mesmo, você pode fazer duas coisas, né? Você pode jogar primeiro com o curto prazo e o longo prazo. Quando você termina de estudar, você pode usar o que a gente chama de uma variação, na verdade, da técnica Feynman, onde você basicamente faz o quê? Assim que você termina de estudar um conteúdo, você pode simplesmente fechar tudo, né? Fechar livro, anotações, qualquer coisa que você tenha. Você pega uma folhinha de papel e aí você pega uma caneta de uma cor só e você tenta resumir ali de forma muito simples, sintética, lógica e organizada uma explanação do que você acabou de estudar. Então, digamos que você acabou de fazer um estudo sobre evolução e seleção natural, por exemplo. Então, você tira tudo que está na mesa, bota só essa folhinha e tenta explicar dentro dessa folha, tenta esquematizar um resuminho sobre o que é seleção natural. Porém, imagina que você está fazendo isso para uma criança de uns 7, 8, 9 anos, certo? Para uma criança que ainda não sabe tanta coisa, para uma criança que tem ali limitações de compreensão, limitações de vocabulário. Ou seja, você tem que simplificar ao máximo a compreensão daquilo que você acabou de estudar. Porque fazendo isso, o que está acontecendo? Você está usando uma premissa de síntese, de simplificar. E é muito doido que você só consegue simplificar alguma coisa se você realmente aprendeu ela. Se você começar a perceber que você está ali, tipo, patinando e tal, eu não estou conseguindo desenvolver, eu estou tentando explicar para essa criança alguma coisa e parece que eu estou complicando. Isso quer dizer que você não aprendeu. Quer dizer que você, primeiro, nem entendeu o que você acabou de estudar e que provavelmente você não aprendeu o conteúdo. E aí, a estratégia é você fazer isso de novo em algum outro momento. Então, digamos que eu fiz ali o meu estudo e eu quero saber se realmente eu aprendi aquele negócio. Então, você pode usar essa estratégia imediatamente assim que você estudou. Você pode usar essa estratégia talvez algumas horas depois. Digamos que eu estudei um assunto de tarde. E aí, de noite, eu vou fazer um trabalho de revisão e reforço, onde eu vou usar essa técnica como uma estratégia para trabalhar a recordação ativa de conteúdo. Então, digamos que eu tenho aula de manhã na escola. Aí, de tarde, eu estudo. Eu quero confirmar que, de noite, eu aprendi aquele conteúdo. O que eu faço? Eu faço de novo essa estratégia. Ou então, faço pela primeira vez essa estratégia de usar essa folha de papel para tentar resumir ali de forma muito simples, sintética e objetiva aquilo que supostamente eu teria que ter aprendido. Se você fizer isso, tipo de noite, antes de dormir, sem nenhum tipo de ajuda ou consulta, você consegue ter ali uma sensação do quanto que você aprendeu, de novo, pela simplificação da coisa. Então, quando você realmente domina um assunto ou tem a aprendizagem correta desse assunto, você precisa ter a capacidade de simplificar e sintetizar esse assunto. Beleza? Isso pensando ali em curto prazo. Se você quiser jogar isso para o longo prazo, a percepção de que você aprendeu alguma coisa pode ser feita de outras formas também. Você pode usar essa mesma estratégia de simplificar o assunto, de tentar explicar algo para uma criança. E você pode usar os métodos mais tradicionais, como, por exemplo, resolver uma bateria de questões. Então, se você tem algum conteúdo que é bem servido depois com exercícios, com questões, você pode usar isso depois de alguns dias, ou semanas, ou até meses, para ir confirmando que você aprendeu aquele assunto. E aí, fazendo isso, você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai avaliar se, de fato, você aprendeu ou não. E segundo, você está fazendo revisão. Fazendo revisão do conteúdo e repetindo ele ao longo do tempo, várias vezes, de forma distribuída, garante que você não só aprendeu, como você não vai esquecer daquilo que você aprendeu. Lembra? O teu cérebro é meio que especialista em aprender, mas ele também meio que é especialista em esquecer aquilo que, para ele, não é útil. Tá bom? Então, para confirmar que você aprendeu alguma coisa, você pode estabelecer, por exemplo, que todo domingo você vai fazer um pequeno simulado, um micro simulado. Não precisa ser um simulado de verdade todo domingo. Você vai fazer um micro simulado e você vai botar nesse micro simulado questões aleatórias de conteúdos que você estudou na última semana, no último mês, nos últimos anos, não sei. Aí você vai usar a tua graduação de tempo ali, tá? E aí, nesse teu micro simulado, você vai botar esse monte de conteúdo que você já estudou nos últimos tempos. Pode ser embaralhado com outras matérias, inclusive. E aí você vai fazer o simulado e digamos que você vai fazer 40 questões. Você vai fazer todas as 40 questões de uma vez. Aí depois você vai parar para corrigir todas as 40 questões de uma vez e vai fazer um levantamento de erros e acertos e vai gerar uma estatística. E aí você vai pensar o seguinte. Fiz um simulado aqui de natureza, tinha biologia, física e química. Então, quanto que eu aprendi? Ah, não sei. Em biologia eu estou 72%. Então, isso me dá uma noção de aprendizagem, mas também, claro, de competência, né? Porque a gente está falando de questões de vestibular, talvez. E aí, de repente, a gente está analisando não só o conteúdo que você supostamente aprendeu ou não, mas se você dá conta de usar esse conteúdo, para resolver uma questão daquilo que te interessa, certo? Se você está estudando para um contexto que não tem questão, você pode propor exercícios de reflexão, certo? Para fazer perguntas para você mesmo, onde você verifica se você consegue lidar com aquele assunto. Então, um outro tipo de método que você pode usar para verificar a aprendizagem e confirmar que você aprendeu o que você deveria ter aprendido, é utilizar estratégias como flashcards, como Wank, como uma lista de perguntas que você faz para você mesmo, assim que você está estudando, assim que você está numa aula, ou assim que você termina de estudar, e que dias, semanas ou meses depois, você retoma essa lista para ver se você dá conta ainda de responder aquelas perguntas, desde que você não tenha, claro, trabalhado para decorar a resposta. O objetivo ali é jogar perguntas que vão, de fato, disparar um raciocínio, que vão levar você a fazer um exercício mental de pensamento para validar e verificar se você, de fato, conseguiu entender e aprender aquele assunto, certo? Então, estratégias assim te dão essa sensação de que, beleza, eu aprendi, ok? Então, essa é a minha resposta para essa pergunta, de como saber se, de fato, eu aprendi um assunto que eu estudei. Se a gente trouxer isso para o campo da prática também, só lembrando agora de um detalhe, o jeito mais fácil também, e talvez o mais óbvio, e que talvez vocês tenham sentido falta de que eu não falei, é que, se você puder colocar aquilo que você supostamente aprendeu na prática, a prática vai te mostrar que você aprendeu ou não. Então, se eu te ensinar a fazer brigadeiro, por exemplo, você pode ter assistido uma aula ou lido uma receita sobre brigadeiro. Será que você aprendeu a fazer brigadeiro? O único jeito de saber é fazendo, certo? Então, em algumas situações, a depender do conteúdo, dependendo da habilidade e competência que esse conteúdo traz, você também pode ter uma percepção de aprendizagem pela prática aplicada daquilo que você aprendeu. Tá bom? Então, agora sim, tudo respondido. Se você tem alguma outra estratégia para verificar a sua aprendizagem, para monitorar o que você supostamente aprendeu ou não, deixe aqui nos comentários.